você citou uma questão que é do stop loss, que é de extrema importância, eu acho que não só no correct score, eu acho que em várias e várias estratégias, por exemplo, um back favorito, por exemplo, quem gosta de trabalhar um back favorito no primeiro tempo pra quem for estudar o back favorito o que vai te pagar no final das contas é o controle de stop loss que você tem porque a questão de pegar o não é o que vai te dar o lucro o que vai te dar o lucro se você estudar a fundo o back favorito é o controle de stop loss que você faz, porque senão a conta não fecha, não fecha e aí a galera não sabe disso e quer ficar lá até o gol sair com o objetivo principal de pegar o gol e sem estudar essas coisas, o cara não vai perceber mesmo, porque é um ajuste muito fino que você tem que fazer pra você entender de qual comportamento tá acontecendo até onde você pode ir pra você aceitar aquela quantidade de red independentemente se o time tá amassando ou não se você continuar naquela posição tomando mais red do que matematicamente é aceitável não vai dar green então a galera tem dificuldade de entender isso né velho é por isso que é por isso que cara tu tem que ter uma estratégia a gente tem alguns perigos dentro do correct score que eu sou obrigado a falar que é são 19 placares então as pessoas acham que cara o jogo tá 1x1 eu vou entrar no 1x2 como se fosse o 0x1 em tese não cara cada o mercado já não trabalha da mesma forma já tem dois gols no jogo então a turma gosta muito de inventar coisas e se tu não tem uma estratégia às vezes eu falo pra galera vocês estão vendo milhares de casas de apostas principalmente no Brasil abrindo todo dia é porque tá entrando dinheiro os caras estão ganhando dinheiro por quê? porque o mercado ele é justo ele não te dá nada de graça tu tem que descobrir dentro da estratégia que tu tem aonde tu consegue burlar o mercado entendeu? senão tu não vai ser lucrativo então tenha a estratégia entra e sai e o outro perigo do correct score que pra mim é o pior nós adotamos como chamamos de síndrome do super homem por quê cara? porque às vezes tu passa uma semana só em green aí tu acha que tu estourou e aí é o perigo das odds altas tu toma um gol contra a posição chega no minuto 80 tu sabe que deveria fechar não fecha porque tu cara vai ter vai ter gol pelo amor de Deus teve bola na trapa teve um monte de coisa que tu segura do minuto 80 até o minuto 90 já se foram uns 8, 50% e como eu falei lá no início a conta não fecha se tu fechar 100% terminar em red 100% não vai fechar a conta simples assim e uma paulada que tu leva cara ela te leva todo teu uma semana duas semanas de trabalho isso é muito frustrante muito então cara tu tem que ter estratégia e tem que levar ela a risca se não não consegue e tem que ter estratégia e tem que ter estratégia e tem que ter estratégia que ter estratégia que ter impose de